Chegamos no domingo, estamos no trigésimo terceiro domingo do tempo comum e a palavra de Deus neste domingo, o penúltimo do ano litúrgico, adverte-nos acerca do caráter passageiro da existência terrena e convida-nos a viver como uma peregrinação, mantendo o nosso horário dirigido para a meta, para aquele Deus que nos criou, a história do homem que viaja, entrega seus bens a alguns servos para que negocie até a sua volta e sem pretensas e exigências. O patrão não apresenta, ele simplesmente convida cada um deles e vai entregando seus bens, confiando aos seus empregados. Isso nos faz pensar, o senhor também espera que a gente aplique, isso significa o nosso esforço pessoal de empreender, de fazer frutificar o capital que nos foi confiado. Então é assim que a parábola de hoje nos ensina, esse caráter passageiro que vale a pena a gente aproveitar bem o tempo que a gente tem e fazer frutificar. E tem outro aspecto que nos chama liturgia, a distribuição desigual que um homem rico faz dos seus talentos, entre os seus servos, mas por que ele faz isso? Pode ser que isso apareça uma aparente desigualdade, mas não, não é isso. A distribuição desigual é para nos levar em consideração a capacidade de trabalho, de negociação, ou seja, a capacidade que cada um tem, mas também simboliza a variedade de dons e carismos que Deus vai distribuindo segundo o seu design providente. Estamos vendo tanto que Deus olha e vê a necessidade de dar os seus dons a quem lhe quer perceber também a capacidade nossa de corresponder a isso. Mateus passa imediatamente dessa comparação para o seu significado, para o ponto-chave. A recompensa descrita na parábola implica uma referência clara à dimensão religiosa. Entre na alegria do teu Senhor, diz este prêmio concedido aos dois servos fiéis, o de cinco e de três, que recebeu talentos, e precisamente pela sua laboriosa fidelidade às instruções do seu Senhor, significa evidentemente a vida eterna. Vem participar da alegria do teu Senhor. É uma dimensão muito mais além, mais do que receber mais cinco talentos ou mais três talentos. São realidades sobrenaturais que foram duplicados, os talentos que foram duplicados, e assim são considerados ainda pouco. Por ser fiel no pouco, Deus te confiará ainda mais. Então, quer dizer que se realmente formos fiéis naquilo que o Senhor nos concede no dia a dia, no cada dia, Deus vai nos conceder muito, muito mais. Há poucos dias eu escrevi uma frase de Santo Agostinho, de uma forma diferente, mas o sentido é esse. As pequenas coisas sempre permanecem, permanecem. Mas ser fiel nas pequenas coisas é uma grande coisa. Eu mudava um pouco esse modo de pensar, dizer assim, que ser fiel às pequenas coisas é um ato de nobreza. Estamos diante, então, dessas ideias. O Senhor patrão que chama, que entrega os seus bens, esses dons que são os talentos, de maneira desigual, e tudo isso que a gente acabou de falar. E aí volta, esses que recebeu 5 e 3, fortifica, multiplica, e é convidado a participar da alegria do seu Senhor. Chega o terceiro servo, que deixa improdutivo o capital do seu Senhor, e argumenta de forma insolente, tentando assim pedir desculpas. Ele não se atreveu a correr o risco. O talento não frutificou em suas mãos, mas ele o devolve integralmente. Seu Senhor responde duramente. Ele decepcionou as esperanças daquele que depositou nele confiança. Ele também conhecia o risco, mas contava com a diligência fiel e dirigente do seu servo. Acreditaram nisso, né? Mas a preguiça foi a única razão pelo qual o talento que lhe foi confiado permaneceu improdutivo. Então, nessa parábola, o Senhor nos ensina especialmente a necessidade de corresponder com a graça do Senhor, de fazer esforço exigente e constante durante toda a nossa vida. Importa fazer, render todos os dons que recebemos do Senhor. O importante é que não é o número, a quantidade, mas a generosidade para fazê-los frutificar o nosso esforço, nossa dedicação. Por isso que não é o 5 ou o 3, mas é se eu tenho um, mas fazer valer a pena isso, né? São José Maria nos advertia, dizendo assim, os talentos representam também as nossas qualidades humanas, as nossas capacidades pessoais. E nesse sentido, não podemos identificar-nos com o servo que interra o talento. Que tristeza não tirar proveito ao autêntico rendimento de todas as faculdades e capacidades, poucos ou muitas, que Deus concede ao homem, para que se dedique a servir as almas, a sociedade, fazer o bem. Querido irmão, querida irmã, enfim, Entrar na glória divina é a única realidade que realmente deveria gerar em nós interesse, empenho e esforço. No caso, se nossa existência não tiver essa meta clara, o que será da minha vida? Mesmo que cheguemos a ser poderosos, famosos, ricos, e gozando todos os prazeres desta vida, tudo isso passa, porque é temporário. Por isso faz bem lembrar que o depois, que o amanhã, pode ser o para sempre. Um bom final de semana para você, para a sua família, né? E pense tudo isso que nós acabamos de meditar, tá bom? Um abraço.